Olá, muito boa tarde, estamos começando mais um Radar, um Radar dessa sexta-feira terminando nossa semana e começando muito bem o teu final de semana. Hoje temos uma reportagem sobre a Rádio Barril, também tem videoclipe do Led Zeppelin e é claro, muito som por aqui. Começamos o programa com o som que vem lá de Santa Maria, com a banda Lug. Tá de sol a despontar, não sei o que fazer, saí morrendo, enlouquecido, pedindo pra você. Pedindo alguns trocados, pedindo opiniões, alguma coisa fazer sentido para alguns deprões. Tenta, bebê, tudo que há pra viver, sair do dia, um dia a mais com você, então o que nós faremos? Tenta, bebê, tudo que há pra viver, sair do dia, um dia a mais com você. Tenta, bebê, tudo que há pra viver, sair do dia, um dia a mais com você. Tenta, bebê, tudo que há pra viver, sair do dia, um dia a mais com você. Tenta, bebê, tudo que há pra viver, sair do dia, um dia a mais com você. Tenta, bebê, tudo que há pra viver, sair do dia, um dia a mais com você, então o que nós faremos? Subir. Muito bom, essa é a Banda Lug, a rapaziada veio lá de Santa Maria e hoje vai ficar fazendo a nossa trilha sonora até as 7 da noite. Sejam bem-vindos ao Radar, galera. Daqui a pouco a gente bate um papo pra saber mais sobre o trabalho da rapaziada. E a internet, isso não é nenhuma novidade, ela colabora com todo mundo que quiser colocar o seu som, suas ideias, na rede e também na roda pra todo mundo ficar sabendo. É só fazer. Nessa onda, muitas rádios web vêm surgindo por aí. A gente foi visitar o pessoal da Rádio Barril, que é gravada e transmitindo do bar Carmelita, aqui em Porto Alegre. A nossa equipe conversou com o Flu, que é o idealizador da rádio, também com a Juliana e a Clara. São as gurias que têm um programa online chamado Todas as Mulheres do Mundo. Confere o papo que a nossa equipe bateu com as gurias. Mais tarde, no segundo bloco, a gente mostra um pouquinho o nosso encontro que a gente teve com o Flu. Olha só. E a gente tem uma participação especialíssima hoje da TVE, aqui em nossa televisão pública do coração. Que a gente ama. Que a gente ama. Nunca pensei. Nunca imaginei. Como diria o Pirula, eu estou emocionante com isso. Como é que surgiu a ideia de Todas as Mulheres do Mundo? Foi o seguinte, quando o Flu foi montar a Rádio Barril, ele queria fazer um programa feminista. Flu, ele queria ter um programa com mulheres. E ele falou, vamos fazer e tal. E eu disse, eu não seguro um programa sozinha, não me sinto à vontade e tal. E ele falou, eu tenho uma pessoa que eu acho que ia ser bacana de fazer junto contigo, que é a Ju Costa. E aí a gente foi no Centro Histórico, conversou, surgiu esse amor. Estamos aí até hoje e é legal porque eu e a Ju, a gente não concorda com tudo e tal. E aí deu uma... Sempre dá uma comentada. Eu acho que é a parte mais divertida isso. É, com certeza. Mas uma coisa que eu gosto de falar do nome Todas as Mulheres do Mundo, que a gente falou desde o início, que ele é quase que um nome fantasia, porque é claro que Todas as Mulheres do Mundo é nenhuma mulher do mundo, né? No sentido de que, óbvio, que nem eu, nem a Clara, a gente vai falar em nome de Todas as Mulheres. A gente vai poder falar em nome das mulheres que nós somos. Os temas do programa, a gente tem uma brincadeira que são todas as mulheres do mundo, na verdade, são todas as mulheres da política do cinema e do sexo do mundo. Porque é o que a gente sempre fala, né? Então a gente faz um bloco de política. A JuJu tem um histórico aí de envolvimento, né? Com causas e tal, causas sociais. Eu recentemente também tenho, faz uns dois anos e tal, de militância. Não militância exatamente com algum partido, pelo contrário, mas de causas, de ir atrás do que está acontecendo na cidade. Cinema, paixão das duas, tanto que o programa chama Todas as Mulheres do Mundo, faz referência, né? O filme. E o sexo, não só sexo, né? Relações mesmo, relações amorosas ou não, né? Tipo, paquera, que nós estávamos brincando aqui antes e tal. E vamos no bloco do prazer, nós vamos falar Homens que Amamos, que é aquele momento maravilhoso que o homem acerta. Tanto no sexo quanto na paquera. Ainda se diz paquera, Ju? Como é que se diz? Claro, eu falo clerte. Tá, tu não é... Parando. Quando o crush acerta no date, viu? Eu sei o que é trend. Mas o que eu acho mais legal é que esses temas, eles surgiram muito espontaneamente, né? A gente nunca decidiu assim, vamos fazer um programa sobre política, cinema e sexo. É verdade. E quando a gente viu, ele estava sempre configurado dessa forma. A gente tinha um bloco de política, um bloco de cinema e um bloco de sexo e relacionamentos. É, não cabe longe do pé, né? É, e daí a gente acabou falando sobre ele. Então vamos assumir, a gente fala que são nossos assuntos prediletos. É, é verdade, mas é verdade mesmo. Rola música. É um desafio, né? É verdade. Toda terça-feira, quando eu começo a pensar assim nas músicas do programa, né? Eu vou lá na minha memória, meio que o YouTube me ajuda. E quando eu vejo assim, acho músicas incríveis com intérpretes mulheres maravilhosas. E que talvez, se a gente não tivesse essa regra, a gente acabaria caindo nos mesmos. Nos mesmos de sempre. Obrigada, Fábio. A gente adorou. Obrigada, Cabral. A gente adorou. Muito obrigada. Estamos de volta com o radar ao vivo aqui pela TVE. E a gente bateu um papo com o Flu, que é o idealizador da Rádio Barril, da reportagem que a gente viu no outro bloco. Vamos conferir agora o papo que a gente teve com o Flu. A Rádio Barril, pra mim, foi uma facilidade que eu descobri que existe, de tu ter um meio de comunicação pela internet, né? Que agora, tipo, a rapaziada tem uma maneira de mostrar suas músicas que faz em casa, sei lá, no violão, ou grava até com bateria e tal, mas que tudo é muito mais fácil, muito mais barato do que há pouco tempo atrás. Então, hoje, nós podemos também ter rádios, onde a gente coloca nossas ideias, onde a gente goste, né, e faça parte do nosso, nossas experiências musicais. Então, pra mim, foi colocar isso pra fora, ter esse veículo e chamar pessoas legais pra poder também fazerem programas aqui. Existem quatro programas ao vivo hoje, né, que são terça, quarta e quinta. Terça é o Fluindo, que é o meu programa de entrevista, que eu já tinha, já faz desde 2014, e tem um das meninas, que são todas as mulheres do mundo, e que são da Clara e da Juliana, tem o de literatura, que vem depois delas, e eu, quinta-feira, tenho um de psicanálise com a Bárbara Corsetti. E eles, depois eu, depois de passar ao vivo e eu reprisar, narrar na própria rádio, na programação da rádio, eu coloco num site chamado Mixcloud, então na mixcloud.com.br flufli, que era o meu pessoal e acabei usando, assim, pra colocar os programas, estão ali pra degustar, ouvir a hora que quiser, né. Esse Mixcloud é um arquivo, né, que tu pode escutar a hora que tu quiser, no momento que quiser, pode parar e voltar, é, quando quiser, então é só luxo, né. Eu acho que divirtam-se, porque tem coisas muito boas, eu me achei um entrevistador, tenho entrevistas muito boas, e das gurias também, os programas dela são incríveis, tudo tá legal, assim. A vitória se perdeu em um dia mais comum, eu olhava para o lado e não via lugar algum, machucado, retornei de um lugar muito obscuro. Uma esmola que virou, dois segundos de orgulho. Hey! 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 Na caçada do sistema que não faz nenhum barulho. Hey! 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 Pela estrada do perigo de um mundo assassino. Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E em primeiro lugar, essa é a Banda Lug. Rapaziada, sejam bem-vindos ao Radar mais uma vez. Ah, não, é a primeira vez vocês aqui, né? Primeira vez. Vieram hoje em Santa Maria ou não? Tu mora em Porto Alegre, né, Daniel? A gente está ali, a rapaziada veio hoje. Agradecer até chefes, patrões, liberaram o trabalho. Importante. Importante. Já mandou um abraço para os chefes. Já mandou um grande abraço aí para todos. Também aqui em Porto Alegre. Legal, legal. Galera, explica para a gente um pouco o que é o Celtic Punk, cara. Antes de escutar o som de vocês, eu não sabia desse gênero. Esse gênero, ele existe ou vocês criaram esse? Não, ele existe, sim, principalmente mais na Europa e nos Estados Unidos. Então, vem com essa mistura da música celta com o Quink Rock. Existem grandes bandas nos Estados Unidos, como o Dropkick Murphs, Login Molly. Na Europa, Fiddlest Green. Aqui no Canadá, Rio McKenzie. Então, tem grandes bandas que existem há já mais de 10, 15 anos. E o som de vocês já teve por lá também, né? Teve por lá, cara. A gente até é bem surpreso quanto a isso. A gente teve review tanto do primeiro disco quanto do segundo disco. Também, eu acho, por ser um gênero novo. Sim. Então, é um gênero que... Instiga as pessoas a pesquisarem. A pessoa vai lá, põe no Google Irish Punk, Celtic Punk. Pô, pinta a Lug lá. O Brasil. Então, isso começou a gerar e a gente é bem feliz. Que legal. O primeiro disco de vocês foi produzido pelo Reizi. Produzido pelo Rei e gravado no Bubemol. No Bubemol com Gilberto. Lançado em 2014. Grande, grande. Grande Juninho, o mago do... E não abraça, até. Mando um também. Com certeza. Grande parceiro. E agora vocês lançaram o último disco. Isso, com produção do Rei também. Com produção do Reizi também. Gravamos lá no Rio Valley, do nosso grande amigo Pacote. Também que fez a... Ajudou na mix ali, operou. Quando as canecas batem. É, quando os canecas batem, foi o primeiro, né? Isso foi o Histórias do Mato. Ah, Histórias do Mato. E o canecas batem. Porque a música de vocês tem uma coisa assim que leva, assim, parece um Octoberfest, uma coisa assim que parece, né? É, cara. Esse lance do... Que instiga a baterem os canecos. É isso aí. Meio, assim, terceira classe do Titanic, assim. Exatamente. Já ouvimos essa. Já ouvimos essa. Terceira classe do Titanic. É uma boa denominação, cara. Não é um bom lugar pra se estar, né? Mas... Com certeza, é. É uma boa denominação. Tem que pular do barco antes. Tem que pular do barco antes, exatamente. Brincadeiras à parte, mas é que repete muito aquele lance do folk. Claro. Mulher na coxa, violino, gaita, aquele lance acústico, né? Batendo o pé. Sim. E a... Como chama? A wash... É... Washboard. Washboard. É, mais pro bluegrass, né? É, os... Os Irish, né? Se linkam muito, né? Se linkam muito esses estilos. Linkam muito com o folk. O grass, com o do folk. Então, eles se conversam bastante. Que legal, galera. Vamos conferir mais uma produção. Pode ser. Como é que nós estamos no tempo aí? O programa é ao vivo, né, pessoal? O programa é ao vivo. Vamos lá, então. Vamos conferir mais uma. Agora ao vivo aqui. No radar. Ah, ele tá afinando a hectare. Enquanto isso, eu vou dando uma improvisada. E a gaita, cara? A gaita tem no Celtic Punk? Tem. A gaita? A gaita tem? Tem. Ou foi uma coisa que vocês incluíram? Não, ela existe já. Até eu fiquei bem surpreso quando eu vi também que... Até a De Botão mesmo. Eles valorizam bastante lá. Mas o mais comum, tu vai encontrar a Pianada mesmo. A Pianada. Essa gaita é mais característica nossa aqui? Essa aqui, essa é. É, porque a Ponto Nossa é do Sul mesmo, né? Sim. A configuração dela é a nossa aqui. Mas cada região tem um tipo de... De gaita. Lá no Norte é um pouco diferente, né? Também. A afinação muda um pouco, né? É, até. É bem parecido, é. Mas aí quando já sai do Brasil, já muda um pouco. Já muda um pouco. Mas o clima é o mesmo, assim. Vamos falar do show também. Obrigado, produção, por me lembrar. Vamos botar na tela aí o show dos meninos da Lug, que acontece no dia 23. É isso? Tá longe. Hoje é que eu não consegui ver. É hoje? Hoje, lá na Franken House. É, sabe, eu não vi, porque tem um câmera que ele tá me filmando. Desse aí mesmo. Ele tá bem na frente da onde eu tô. Eu precisava ler. Mas aí ele tá na frente. Aí eu não consegui. Valeu, Ney. Hoje, sim, 10 horas. A partir das 10 horas. A partir das 10 horas, entrada franca lá na grande taberna da Franken House. Na Genuíno, né? Coronel Genuíno. Coronel Genuíno. Isso mesmo. Entrada franca, galera. Entrada franca, só chegar lá. Vamos lá, vamos lá, as caçam. Então, agora, com a rapaziada da Lug, tocando ao vivo aqui no Radar. Fora! Dos tantos caminhos que preciso percorrer, não sei o que eu vou tentar. Vida dura, trapaça, sinal de redenção, o que eles vão me dar? Acredito em forças do Lug e ao Sol, onde eu vou parar? Há alguns dias sofrendo e outros sorrindo. É que eu estou vivendo. Jogando com os deuses um pouco de papo furado ao vento. Oh, 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 oh Você pode me chamar e até perguntar Qualquer que quiser Suas amigos e tudo aquilo mais Onde você quer saber Vamos nos caminhar e tentar perceber Onde vamos parar Pois enquanto depois sua amizade perversa Nós vamos cantar Muito bom, rapaziada da Lug Muito obrigado pela presença Sejam sempre bem-vindos aqui no Radar Quando estiver por essas bandas, beleza? Valeu, essa foi a galera da Lug E o Led Zeppelin lançou na rede Um vídeo de animação Para a faixa What is and what should never be O clipe veio para divulgar O relançamento do álbum De Complete BBC Sessions Que saiu hoje Encerramos o programa Ao som desse clássico Nossa reprise hoje às 11h30 da noite Estaremos aqui mais uma vez Segunda-feira ao vivo Pela TVE Um bom final de semana para todo mundo A gente se fala na segunda Tem aí a Clarice e o plano de jogo Tchau